Meus amigos, hoje nós vamos jogar o game mais sensacional do Nintendinho Um game sério, não era game de frescurada Naquela época, os jogos do Nintendinho eram todos cheios de frescurinha Aí quando a Codemaster chegou com esse game sério A Nintendo se assustou e não quis homologar o game para ser oficial Então, pelo que eu fiquei sabendo A Codemaster não conseguiu homologar os games dela Então, ficou games clandestinos Só que eram os melhores games do Nintendinho Naquela época, os melhores games de console E era o Codemaster que fazia Você vê, né? Os cabos não tinham tecnologia nenhuma Mas faziam os games sensacional Fala aí agora Um jogo bom aí Olha, o que é isso aí que apareceu, cara? Nada não Vai Fala aí Jogo muito bom aí, eu joguei muito esse jogo Perdi muito também, esquentei a cabeça Ultimate Stutters Esse game Esse game é seríssimo E era um game que marcou a história, tá? Nos consoles da época E eu trouxe ele hoje de novo, né? Ele voltou para fazer vídeo novo Ele estava desaparecido por um bom tempo Tá, então vamos começar aqui Como vocês podem ver O canal agora mudou Agora é Portal 8-Bits Não é mais Não é mais dupla do barulho, tá? É Portal 8-Bits Android 1 Esse é o primeiro desafio que vem, tá? Claro que ele tem outros desafios Tá, mas esse é um dos É o primeiro Se concentra, cara Você não está aqui É o primeiro oficial Estou me concentrando aqui, ó Bom, não é tão difícil esse game, tá? Você só precisa... Gostar muita atenção, né? Gostar atenção, é Senão você morre fácil aí também Isso aqui é tipo um foragido da polícia Bem parecido com o GTA Eu, inclusive, eu considero o primeiro GTA Foi isso aqui, ó Fora a gente da polícia que rouba carro, navios, barcos, asa delta para fugir Não sei se ele está fugindo da polícia Não sei especificamente Tem que ler lá A matéria é lá Aparece no jornal, né? Mas é basicamente isso Pessoal, jogo sensacional, jogo sério Bastante sério E é um jogo bom Vocês vão ver aí Não digo sério porque naquela época Como eu já falei, é só um jogozinho de frescurinha que tem no Nintendinho A Codimax chegou chegando Tá, não peguei nada Explodei, o cara Faltou seis ainda Bom, então o fugitivo é esse cara aí, ó Ou ele é um detetive Investigando algumas coisas Eu não estou muito ligado aí Tem um robôzinho aqui, ó Então o objetivo dessa fase aqui É você pegar todas as chaves Se você deixar uma chave ficar pra trás Você vai ter que voltar Porque não passa de fase não Isso é verdade Não pega tudo, né? E levando do tempo, né? Porque o tempo é muito apertado aí É verdade Isso, o tempo E os animais Os animais não Os personagens também voltam, né? Você mata eles Se você sair Sair da tela Eles voltam de novo Pelo risco Eu vou perder uma vida aqui, viu? Cara, me atrapalhei a livre Você não vai perder, cara Por mesmo não, viz? Já tem uma vidinha aqui, ó É porque eu quero dar o super pulo E às vezes eu não consigo Bom, então a jogabilidade do game É mediana, né? Assim, né? E aí alguns veículos que ele usa Aqui realmente ele é muito Falta três ainda, cara Três Aqui realmente o game se sobressai, né? Eu imagino uma época que só tinha os jogosinho besta A Codemaster veio com um game desse A Nintendo não quis aprovar Porque eu não sei Ou a Codemaster não quis pagar tributos à Nintendo Pode ser também, né, pessoal? Aqui tem uma vida aqui embaixo Peguei uma vida pra perder duas Mas tá bom Ou a Codemaster queria Não queria ser vendido em lojas oficiais Bem interessante os jogos da Codemaster A gente vai jogar tudinho aqui Vamos jogar todos os jogos da Codemaster É, esse cara é um jogo muito legal Tem Deezing, né, do Ovinho Tem o jogo da Caverna também, né? É, tem o joguinho do Carrinho Tem o joguinho do... Que tem uma fita Que é quatro jogos É muito bom aquele jogo Pessoal, então vai ser assim Eu vou jogar meus continue Quando eu perder meus continue tudinho Aí ele joga E a gente finaliza o game Pra gente que ela chegar mais longe, né? Carrinho também derrubado de todo jeito Vê se mais, rapaz Tá rindo tu jogar mais do que eu aqui Mas, apesar de tu ter jogado mais, né? Tu tinha essa fita, né? Tinha Tu tinha essa fita, né, bicho? Tinha, mas faz tempo, né, galera? Não sei não Cadê ela, hein? Valeu uma fortuna agora essa fita Vendei, vende barato nesse ano Tem, claro Vendeu de beija Que se valeu um dinheirão Ela é douradinha, né? É uma fita dourada Bom, então a primeira... A primeira fase do personagem Já foi detonada Agora vem esses bichinhos aqui, ó Bom, aqui se você meter a cara Você vai se lascar, tá? Tem que matar primeiro esse ratinho aqui, ó Matou Você pode subir E a trilha sonora do game, cara? A trilha sonora... A trilha sonora inovadora mesmo Pra aquela época Imagina a emoção, cara, jogando um game desse nos anos envolvido E aí, tu o que, cara? Aqui dali o bicho pode bater em você Ele vai perder esses desafios Eu tenho saudade desse... Eu tenho saudade do botão turbo Isso, é pra ter adicionado Como é que é? Vou perder pra quem? Cara, tu vai... Ele tem um jogo em casa E eu vou ganhar dele facilmente Ah! Tô enferrujado, né, cara? Não, mas você... Né, treinou Bomba de Spouse Isso daqui é um game bem sensacional Você tem que... Tá? Ir estourando os númerozinhos de acordo Olha aí, ó De acordo com a capacidade dos números Você tem dois Então você vai duas vezes A memória aí, caralho A memória tá boa não com isso aqui, não? A minha tá... A minha tá... A minha tá... A minha memória tá boa Tá afiado mesmo Isso, tá Android Ha, ha, ha Ultimate and Institute Android 2 Vamos ver o nome desse Android Vixe, que maravilha Mega Slung Mega Slung É... Talvez seja alguma coisa relacionada Agora aqui eu sempre perdo uma vida Não sei porquê Eles... Isso é uma vergonha Melhor jogador Esse nem vai acabar de rir demais, cara a trilha sonora do game sensacional cara não era uma trilha chata né imagina um game que era do estúdio tipo clandestino né safada aqui é triste velho pra mim quando eu jogava lá não assim eu passava assim de boa mas agora velho tá foda né aqui eu me dedo das balinhas aqui não tá sendo preciso de que ele tá olha lá, serve se livrando se eu tivesse só com uma vida ele teria perdido tentaram fazer uma raiga aí uma raiga americana essa daí cara, como é invocado essa é a outra fase da Asa Delta essa é a reenvocada também é a continuação da Asa Delta aqui também é meio cruzetinho porque tem uma parte ali se for rápido bastante você bate se você tentar pegar lá o negócio e aqui o tempo ruge hein meu amigo essa fase é o tempo ruge caramba que a x3 tem uma onda foi já tá aí cara rápido isso demorou? não demorou não eita fiz uma égua qualquer coisa só tem que dizer aí que já era isso acho que é aqui ó tem uma parte que você tem que se adiantar antes que a câmera lhe prenda é tem uma parte aí que você se adianta tá pessoal caramba 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 que que é esse aqui cara tá achando bom jogando aqui tá jogando bem ou mal tá meio daí vai desxergar eles você quer uma especialista do game diga aí tá indo bem perdi perdi vida que só a peste se vindo assim tu vai passar nas quadras também aí vai só não é perdi vida que só a peste você tem que ir por baixo você tem que ir por baixo é a melhor alternativa é a melhor alternativa mas é eita se lascou tudo aí eu pei daí velho vou tentar pegar saco eu acabei de dizer que evite ir por baixo mas você não tá dando certo procura ali ai dá acho que não vai conseguir passar daí não se perdi a pt é é é é é é é é é Ah, esses caras sabem minhas necessidades, né? Tá, essa fase é grande, hein, cara? Cadê o relógio, macho? Esse relógio é mais não, cara. Tá tudo contado. Tá tudo contado, é? Pessoal, suei agora, né? Pessoal, mas como é ele? Ele tá pra ver no melhor canto pra ir, ó. Bicho, é mala, velho. Essas abelhinhas são fogo, hein? Eita! Acho que ele vai perder tudo aí, cara. Rapaz, depende disso. Ele vai perder tudo aí, velho. Calma, Zé. Tá, ela vem de novo, a safadinha. Aí! Bate o menino. Tá, tá vendo no segundo aquele escudo, velho? Por que você vê aquele escudozinho no segundo? Será que é punk, isso? Esse jogo, é, a pessoa não tem como zerar ele, por conta que as fases vão se repetindo. Depois que você chega numa certa quantidade de fase, então a gente não tem nem como zerar esse game. Lembrando que aguarde a segunda parte aí do Kibs Avalanche, né? A gente vai colocar ainda. 20 segundos. Agora vai dar certo, velho. O tempo não acabar antes. Isso. Eita, vai dar não. Aqui não passa não. 6 segundos. 4. Ainda tem o aranha, velho. Que safadeza, cara. Passou no segundo. Caramba, fecha. Caramba, ainda tem o aranha, velho. Quase que ele morria, cara. Ixi, ainda tem esse bicho aqui, quase. É o povo. É, cara, tô enferrujado mesmo nesse jogo. Morre, sério. Quem é? É o bicho ou eu? O cara aí. Ha, ha! O cara é de das patas. Escapando, 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 fedendo aqui no game 1. 100 por 1. Nossa, maria, cara. Ixi, essa bombinha de Sporzy. Essa daqui é fabricada, mas eu consigo. Perdido. Eita. Puta. Eita, não dá tempo não, ué. Então, ele tá indo sozinho lá pra cima. Eita, se ferrou. De novo, velho. Cai no meu próprio truque. Olha a tempo. Se ferrou. Ah, aqui é a contramão. Tem que pensar um pouco, senão tu não passa não, cara. De novo. Então, é pra ir direto, cara. Dá na hora, lá, que é a frição. Essa é Pugs. Ele não tá pensando direito. Ele tá indo muito rápido e não tá pensando não. Tem como não, Danado? Eu já tô vendo o caminhão daqui, amor. Tá. Hoje tem como não, aí? Não vou dar pitraco, não, cara. Só vai que eu não consiga. Tchau. Essa daqui é difícil. Mas isso é um bom, né, cara? Puxa da Game Over? Bom, não sou? Pô, esse é o contínuo. Ah, pô, lascou, cara. Vamos daqui. Aí tu vai começar do começo. Pessoal, cheguei até... A segunda bombinha. Ah, não, cara. Mas eu vou chegar, né, cara? Vamos ver se esse cara vai chegar mais longe, né? Eu acho que ele não vai chegar em canto nenhum. Mas aí, começa. Se ele me atrapalhar aqui, não vou ir. É só o aquecimento, né? Caramba, cara. Vai. E aí é punk, picho. Tá por fora, hein? Aí era game de verdade. Não é aquele que você perde 100 vezes e continua no mesmo lugar, não. Os games de hoje em dia é feito pra você terminar rápido já pra comprar outro. Naquele tempo eles não pensavam assim, não. Eles pensavam na diversão, em vez do lucro. Claro que tem que pensar no lucro também. Mas a diversão... Hoje em dia o lucro tá em primeiro lugar em tudo, né? A gente já sabe. Quase que ele fosse rápido, né? A musiquinha do game, velho, é sensacional, velho. Dá a sensação de velocidade, velho. Tem que pegar alguma coisa aqui, cara. Senão você perder rápido. Pegar só. Você perder aí, você é o maior fraco desse game. Meu amigo. Morre, inseto. Tu nem deu tiro no bicho ainda, já tu cava, morra? Tá que pariu. Não, o que aconteceu aí, cara? O cara explodiu, meu irmão. Morreu os dois, menino. Deu dobleco. Foi roubo aí, né? Não pode não, pô. Vem, irmão. Como é que pode? Tu matou o bicho e morreu, hein? Não, não pode não. Tem alguma coisa no jogo aí. A gente tem uma gerada na segunda fase desse jeito. Não pode ser alguma coisa errada aí, velho. O que aconteceu aí? O propulsor de GTA é isso aqui, ó. Vem, calma. Sem isso aqui não a gente é GTA, não. Eu já tô precisando de uma vida, vou deixar a vida pra lá. Sem isso aqui não a gente é GTA. Mas, bom, se esse jogo fosse lançado hoje, seria no estilo de GTA. Você correria nas ruas, pegando carro e tal, tá? Porque a Codemaster, até hoje ela lança games. Se você não sabia, se quiser aí, games da Codemaster é sempre jogos muito bons. Sempre se preocupado com a qualidade, desde a época do Nintendinho. Veja que impressionante, cara, isso. Não dá, agora eu não matei esse bicho de pesenado. Aquele gamezinho de Disney, que é o ovinho. Pô, aquilo é sensacional, aquele jogo, velho. Altos enigmas e tal. Eu... Opa, papapá, capim dos meus sonhos. Opa, papapá. Vou poder pegar daquelas duas. Vou pegar tudo aqui. Eita, caramba. Falteu só dois membros. Faz que tu deixou escapar. Opa, papapá, capim dos meus sonhos. Vamos ver até onde eu vou chegar aqui agora, cara. Pô, esse game, ele se assemelha muito ao gráfico do Super Nintendo. Né? Porque o gráfico do Super Nintendo, lógico, era um gráfico mais... Né? Era mais colorido e tudo mais. O Nintendinho, ele tinha poucos bits. Né? Pra processar tudo isso. Então, ele tinha que fazer com o gráfico reduzido e com as cores reduzidas. Mas, tem jogo do Super Nintendo pior do que esse daqui. Viu? Tem muitos jogos do Super Nintendo pior. Sem contar a história, sem... Na verdade. Claro. Sem contar a história, jogos sem lógica. Tem muitos jogos do Super Nintendo que ainda é muito legal lá. Justamente. Aí, a Codem Master, velho. Pegou o hardware. Pegou o hardware do Nintendo, que era uma porcaria. Pra época. Pra época era bom, né? Mas, pra hoje, não era nada. E, conseguiu fazer uma coisa bacana. Chops de bola, a chave. Caramba, cara. Como é que eu vou pegar essa chave aqui? Então, é... Vamos ver se o Pato Rouco vai chegar longe, né? Cagada de pato. Vai chegar longe, cara. E é uma espinha na garganta aí. Tá vindo em casa só boçando, luxando, sem querer vir trabalhar, ó. Eita, cara. Me dei mal, cara. Tem que ter visto essa segunda fase aí, se tu morrer rápido, eu vou de novo. Pessoal, a primeira vez tem um só aquecimento, hein? A segunda, vocês vão ver. Vai tornar tudo aí. Vai daí, rapaz. Não acredito não. Uma vida. Vai ter uma lá na frente. Se tu tiver muita sorte pra chegar lá. Tem que chegar, cara. Não precisa se perder aqui, não, cara. Vai dar um super pulo agora. Fih, cara, isso vai dar aranha, Danão. Tem alguma coisa lá, hein? Tem um relógio e uma peteca. Vai ter que amar o estilo aí. Só deixa eu ver com a vida. Tá bem aqui embaixo, quer ver? Eu já passei aqui, pronto. Não. Opa, uma chave ainda. Tem um relógio ali, cara. Mas aqui também tem outra. Bônus. Perdeu a vida, mas chegou na terceira fase, pelo menos. Perdeu a vida, cara. Portal 8 Beats. O sensacional portal de games do YouTube. Recém-lançado no cais. Portal 8 Beats. O rato bateu em mim, cara. O que é bom nessa fase aí, bicho? Sorte. Agora o desafio não mata o seu encontro, não. Eita, caralho. Esqueci esse desafio. Miserável. Não pegou isso, não, pessoal. Por favor. Infelizmente, ele foi melhor do que eu nessa partida aí, mas tem assim mesmo. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai voltar a jogar esse jogo, não hoje. A gente vai postar essa salvação e depois a gente vai jogar mais uma hora. Aí a gente vai chegar lá, até na última fase. Aí depois começa a repetir de novo, como eu já falei. Cheguei na fase das aldeias ainda, né? Na continuação do carinho aí. Mas é assim mesmo. Vamos embalar, né, cara? Vamos embalar aí, né? Então tá bom. Foi muito bom nas outras fases, mas quando chegou aí, mamão. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu. Descarga de... Descarga de...